Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo de Monster High Eu tô gravando pro YouTube e pro TikTok ao mesmo tempo, simultaneamente Não sei se vai dar certo, eu espero que sim E temos aqui Tadá Duas caixas, Tchê e Monster High Tchê não, que não tem tanta boneca assim, mas vocês vão saber em breve Bom, eu vou dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2 Então eu não vou abrir tudo isso no mesmo vídeo Espero que entenda E agora, o que eu vou abrir vai ser essa caixa daqui Como já tá no título, né, vocês já sabem Eu acho que é, enfim Essa caixa aqui, quem me enviou foi meu amigo Ramiro Que é o criador da personagem de Colégio Safadinha Que bombou no TikTok, né, vocês já conhecem E eu comprei dessa vez, da outra vez ele tinha me dado de presente Uma Draculaura 1600 Que é da minha coleção Nossa, maravilhosa E dessa vez eu comprei uma Draculaura básica com ele Então o preço foi ok, eu acho Não sei, não é nem barato, nem caro E eu comprei com ele porque eu queria ajudar ele especificamente Porque eu posso comprar de uma pessoa aleatória sempre Mas dele eu confio Então eu só faria isso com alguém que eu confio E como eu confio muito nele Eu sou muito amiga dele Eu fiz essa compra por lá Por Pix, né, no caso Gente, vou deixar o microfone aqui Espero que dê pra me ouvir Queria poder prender meu cabelo Mas eu tô sem elástico Então é isso Porque tá bem quente hoje Enfim Cadê a minha faquinha da Hello Kitty? Faquinha da Hello Kitty como sempre E vamos abrir o pacote Ai, eu sou péssima de ver as coisas Agora tá indo Ai meu Deus Ai eu preciso explicar que não tem só a boneca aqui dentro Tá gente? Também tem alguns espaços Gente Nossa, veio tudo muito bem embalado Tá, vou pausar um pouquinho aqui Gente, meu Deus Eu demorei muito abrindo Eu gravei mais pro TikTok Mas vou conversar aqui com vocês também Veio muito bem Mas muito bem embalada Meu Deus do céu Ó, demorei, viu Pra abrir isso aqui O vídeo ia ficar com 7 mil horas, né Se eu passasse mostrando Eu abri a pra vocês Mas vamos lá Olha o que interessa Ai eu já mostrei como que fica no suporte Olha só Draculaura básica Wave 1 Pra combinar com a minha Frank básica Wave 1 Que eu tenho desde 2010 E já falei sobre isso em outros vídeos Se você quiser É só acessar a playlist de Monster High Que tem aqui no meu canal E gente, ela tá simplesmente perfeita Comprem na lojinha da Shopee do Ramiro Porque ele vende as coisas Nossa, com muito carinho Ele faz tudo com muito carinho Embala com muito carinho Ele já me deu uma Monster High Que também tem unboxing aqui Que é Essa daqui A 1600 Que é do aniversário da Draculaura de 1600 Que é, nossa, muito linda Fiquei muito feliz que ele me deu Uma boneca dele E essa boneca aqui que eu comprei Ela era da coleção pessoal dele Não ia vender pra alguma pessoa Que ele não conhecesse Então, um belo dia A gente tava conversando Porque a gente conversa muito A gente passa a noite A gente tava conversando E aí, a gente tava conversando E ele disse que iria vender Alguma Draculaura básica dele E aí eu fiquei louca, né Porque eu queria uma Eu não tava nos meus planos De comprar essa Draculaura Porque os preços são muito caros Mas ele fez um preço bem legal pra mim E ela tá bem limpinha Com a botinha Com tudo Nossa, tá tudo perfeito Ele cuida muito, muito bem Das bonequinhas dele E o cabelo Eu não vou mexer no cabelo dela, tá gente Ele já veio perfeito Não tem necessidade nenhuma De mexer no cabelo dela Veio com o suporte, gente Eu quero muito comprar suportes Pra Monster High Eu acho que tem na Shopee, vários Só que Ah, eu nunca compro Mas eu tenho que um dia comprar Porque eu quero que elas fiquem em pezinhas E além de tudo Ele também me enviou o Pet Da Draculaura Não é o original da básica Mas não tem problema Eu gosto mais desse aqui Com a roupinha Ele tá com uma roupinha rosinha Muito fofo Muito maravilhoso E, gente Além de tudo Ele me deu essa sainha aqui Que é dessa Draculaura 1600 Além dessa Ela também vem com essa sainha Então ele me enviou E também tem uma bolsinha E, gente A parte mais legal É o seguinte Olha só Ele fez pra mim Exclusivamente pra mim Uma roupinha De colégial Ele fez um seifuco Pra minha Frank E passei no shopping Porque eu não gosto muito Da roupa dela E tem meinhas também Aquelas meinhas Pra colocar depois do joelho Sabe? Ele fez tudo à mão Então você pode também Se você quiser Encomendar alguma roupa Que ele vai fazer Pra um preço muito acessível E Agora eu quero deixar vocês Com uns takes Da Draculaura E da Frankie Com a roupinha nova dela Gente Essa daqui É a minha Draculaura Eu vou mostrar ela pra vocês Com mais detalhes Eu acho Ela é uma boneca Muito bonita Não tava nos meus planos Ter uma Draculaura Básica agora Ela nem tava Na minha wishlist Mas Eu tive a oportunidade Então Eu peguei ela Eu amo que ela tem Essa tatuagem de coração Ela é bem detalhada A roupinha dela Tá intacta A roupinha dela Tá intacta Ela é uma Wave 1 Eu amo Essas botas Porque me lembra muito As roupas que eu mesma uso Sainha Meia arrastão Bota Enfim E Eu deixo ela aqui Pra combinar com a minha Frankie Wave 1 Eu não pretendo ter todas as Wave 1 Tá gente Porque Eu não gosto de todas Na verdade E Eu realmente gosto muito Da Draculaura e da Frankie São minhas favoritas Eu shippo as duas inclusive Acho que elas deveriam se pegar E são poucas as bonecas Básicas Que eu gosto Eu gosto muito da Guglia Da Draculaura Da Frankie Gosto também da Chloe Do Dulce Principalmente do Dulce Porque eu acho ele maravilhoso Mas A Clothing Por exemplo Eu não tenho muita vontade De ter A versão básica Eu queria a Freak Do Chique E A Laguna Eu também não tenho A menor vontade De ter Enfim De ter Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto